Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você a partir de agora os números sorteados na PTN 18 e 20, hoje é 26 de abril de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Para você do canal Felicidade, eu tenho uma pergunta, você sabe que dia é hoje? Ah, eu respondo, hoje pode ser o seu dia de sorte e eu explico o porquê. Na maior plataforma online do Brasil, nós temos as tradicionais Rio Federal LK Nacional, temos também Lotinha, Ceninha, Quininha, Quina Brasil, Raspadinha Instantânea e muito mais. Cadastre-se totalmente grátis em nossa plataforma, é muito fácil e super seguro. Adquira créditos de nossos revendedores autorizados. Sorte Play! Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você! Tchau, tchau!